E aí seus mal acabado, estou aproveitando aqui essa viagem de retorno a minha casa aqui na Bahia, Salvador. Eu já estou na Bahia, estou a 437 quilômetros da minha casa e quero aproveitar aqui para bater um papo com vocês sobre o Recall da Lander dos anos de 50. E é o seguinte, já sabe né gente, deixa aí o joinha, se inscreve no canal, aquelas coisas todas, mas principalmente verifique sua inscrição, porque o robô está desinscrevendo todo mundo, tá? Dá uma olhadinha, aproveita e já ativa o sininho, se você puder, seja membro, apoiador deste canal. Que é o pior, caralho de tudo, ó, tô de malacabada, malacabada foi vendida, tô de malacabada, ó, já rodei 1572, 62 quilômetros, tá boa, minha viagem tá boa, rendeu e a moto tá boa, tá tudo certo. Vamos lá, recebi de alguns inscritos por WhatsApp a pergunta, tio Chico, é verdade ou é fake news? Que a Yamaha fez o Recall da Lander, recebi ontem algumas mensagens, ontem dia 28 de setembro, e como eu estava em viagem, acabei só vendo as mensagens quando eu cheguei no hotel, no final da tarde. E aí eu respondi a todo mundo, ó gente, eu vou verificar, vou checar isso, porque não vou responder sim ou não sem checar. Então fiz a checagem, e é verdade, tá gente, é verdade, você que é proprietário de Lander 2019 a 2022, verifique no site da Yamaha, e lá você verá o chamamento de Recall de acordo com o chassi da sua moto, o número do chassi da sua moto. Então eu sugiro que você que tem Lander entre 2019 e 2022, que verifique o número do chassi lá no site da Yamaha, ok? Dá uma olhada lá no site mesmo, coisa simples, coisa rápida. E é o seguinte, qual é o problema? O problema no tanque de combustível, o tanque de combustível da Lander ABS de 2019 a 2022 deverá ser substituído. E é o seguinte, é um erro de projeto, e aí eu vou dar real, é erro de projeto mesmo. Que o suporte de fixação do filtro de combustível, ele gera uma tensão no tanque com vibrações, ou seja, o uso da moto, né? O uso da moto de qualquer forma, moto vibra, moto trepida, né? Com a sua utilização. Então esse ponto de fixação do filtro de combustível, ele gera essa tensão no tanque, e pode ocasionar trinca. Pode ocasionar. Então só pelo fato de poder gerar essa trinca, vazamento de combustível, e explosão, fogo, que já é uma situação de Recall. Então, você que é proprietário de uma Lander de 2019 a 2022, verifique imediatamente no site da Yamaha, se o número do chassi da sua moto está lá, para que você faça a substituição gratuita do tanque de combustível da Lander 250 ABS. Substituição gratuita do tanque de combustível. Essa, de acordo com a Yamaha, essa substituição leva uma hora, e você deve fazer o agendamento na concessionária. Tá? Então você vai ver, verificar lá no site da Yamaha. Se eles disponibilizarem algum número, entre em contato, faça o agendamento. Se eles solicitarem que você entre em contato com a concessionária mais próxima da sua cidade, faça o agendamento. Gente, não adianta chegar com a moto lá sem agendamento. Ó, troca o tanque aí, é Recall. Não é assim que funciona, beleza? Tem que ter agendamento. A concessionária tem que ter o agendamento. Tá bom? E você que tem uma moto que está dentro desse range aí, do número de chassis, de chassi, faça essa substituição. Outra coisa, se você não fizer, vai ficar o aviso lá no documento da tua moto. Na hora de você vender tua moto, você não vai conseguir transferir até efetuar essa substituição do tanque. Essa é uma lei que foi implementada já tem alguns anos, não são muitos anos, mas já está implementada. Que fica lá registrado no documento do veículo, documento digital, né? Aquele aplicativo, carteira digital de habilitação. E existe o chamamento de Recall em aberto. Então você não vai poder transferir o veículo para um novo proprietário, vender o veículo, até efetuar o Recall. Tá bom? Então esse é um vídeo de confirmação. Sim, a Yamaha está fazendo o chamamento. É importante que você faça. E por mais que seja obrigação da Yamaha, e é, eu dou os meus parabéns. Tá bom? Porque o Recall hoje é uma coisa muito comum. Acontece. É um erro de projeto. Geralmente o Recall é feito quando há risco de morte. Coloca-se em risco a vida do condutor. E essa é uma situação de risco. Então faça a substituição. Tá bom? Deixa aí seus comentários. Tá certo? Gente, estou aqui aproveitando a viagem para gravar esse vídeo. Um beijo para vocês. E até amanhã. Previsão de chegada. Final do dia. Lá em Salvador. Viagem correndo tudo bem. Dia está lindo. Pista boa. Estou aqui na 116, no sentido Feira de Santana. Está tudo lindo. Como é bom viver fazendo o que você ama. Um beijo. Um beijo está agora. Terceiro. A 116, no sentido Feira de Santana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.